E agora o assunto é a dengue. O prefeito de Arasatuba, Carlos Hernandes, anunciou hoje à tarde o avanço da doença na cidade. O número de criadores do mosquito Aedes aegypti na cidade está menor, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mais de 5 mil residências foram visitadas no mês passado e o foco do mosquito foi encontrado em 84 delas. O levantamento, que mede a infestação do Aedes aegypti, transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus, caiu de 11% em janeiro para 1,6% em maio. Ou seja, teve queda de mais de 90%. Só tenho a agradecer e pedir para que a população continue colaborando e sendo nosso terceiro braço. Em Arasatuba, 520 casos de dengue foram registrados nos cinco primeiros meses deste ano. Menos da metade de casos positivos no mesmo período do ano passado. Três pessoas foram diagnosticadas com zika vírus, entre elas uma gestante. E nenhum caso de chikungunya foi registrado até agora. Por conta das outras doenças, como zika vírus, a chikungunya, isso deu uma alertada na população da gravidade que é esse mosquitinho. É um bichinho tão pequenininho e causa um estrago muito grande. Durante a coletiva, a vigilância sanitária também anunciou que a meta de vacinação contra a gripe H1N1 foi alcançada. Quase 100% do público-alvo foi imunizado. Apenas algumas gestantes não procuraram pela vacina. A campanha terminou ontem, mas a segunda dose da vacina para as crianças estão reservadas. Cumprimos as metas do grupo de risco. Tem muita gente que ainda precisa ser vacinada, mas não está no grupo de risco. E não tem vacina. Se acontecer de enviarem mais vacina, nós vamos comunicar à população.